Bom dia aí, da época do sétimo, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam fazendo as atividades. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, a gente ensaio do que a gente tinha bem, os radicadores racionais, a gente viu tudo que tinha de forma dividida, bem direitinho. Então, mesmo assim, vou fazer com o conteúdo álgebra, não vão achar primeiro que não vão conseguir, que não vão entender, que não é essa coisa que vocês não possam entender. Se vocês entenderam aí para trás o que é a hipotência, as trocas de sinais, quando eu viro o centro, que é o que vai usar, vocês vão entender isso aqui também. A álgebra, ela na matemática, é o conteúdo que vem bom em números e letras. A diferença já é essa. Nós não vamos estudar só o número, letras também. E quando vocês forem fazer as atividades, a peça que eu já passei agora na agenda, na casa, vocês vão perceber, às vezes vai ter nem cálculo, mas não precisar de uma dúvida, leitura. Porque eu peço sempre para ler que copie os conteúdos, que copie as agências, que copie as questões, principalmente nessa tela daqui, que você vai ter que ler para colocar a resposta. Não tem nem cálculo. A diferença é sinal, já, porque a gente, vocês estão percebendo aqui que tem letras, né, tem duas letras, aqui no caso tem o X e o Y, aqui é X e o Z, e que não tem o sinal de igualdade, nem o sinal de diferença, né. Porque a gente acha que o sinal de diferença é só para igual a diferença, que só usa isso. Porque quando nós estamos usando maior que, menor que, é um sinal que é tido como diferente, que é, eu vou ter a peça de dois exemplos aqui, que nós vamos ver também, no outro capítulo, só para vocês poderem entender que, ó, na equação, vocês, a gente tem letras e números, mas tem o sinal de igualdade, veja bem, né, nesse aqui não tem, não é a riagem. E, na equação, você usa maior que ou menor que, que é o sinal que é tido como diferente, porque não usa o igual, né, e o diferente não é só quando é assim, é quando tido como maior que também e menor que. Eu trouxe aqui para só para vocês, ver, porque em outro capítulo, que nós vamos ver, depois de aula, vai ser a equação, primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau, quando eu tenho aqui, ó, o x não tem, não está levado a nada, que significa que está levado a 1. Já aqui é no segundo grau, porque o é y, e está levado a 2. O expoente é que diz, se é de primeiro grau ou segundo grau. Mas aí a gente deixa para depois, né, só para vocês verem que aqui eu não coloquei sinal de igualdade, nem de maior que, nem de menor que, em álgebra, né. As expressões algébricas, veja aí, os termos algébricos, tem o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número. Ó, coeficiente é a parte numérica. Parte literal, parte formada pelas letras. Né, mas então vai fechando aí, depois eu sei lá em um livro de vocês, isso é para você identificar quem é a parte literal e quem é a parte do coeficiente. Então, isso que significa dizer que é quanto, né? Porque tem um negócio de dizer que não quero, que não gosto, que eu não sei de como. Agora, você vai ter que entender, além de entender, compreender o que você vai ler. Porque eu digo sempre, tem que ler, né? Porque é matemática que não vai ter que ler. Tem que ler para poder entender o que é que a questão está aprendido que você vai escrever na sua questão. Partindo daí, aí aqui eu vou ver, né, as expressãozinhas para a gente, para vocês verem identificar. Ó, eu coloquei 2, aí 2x, aí x ao quadrado, y, z, mais 3xy, levado ao quadro, mais 4x, y, e ela resulta de 0 elevado ao quadrado. Como aqui eu coloquei o sinal de mais, veja, aí eu coloquei já aqui embaixo como se fosse o primeiro termo. Claro, não resolveu essa questão. Está pedindo para você identificar quem é os termos do coeficiente. Coeficiente, quem é a parte formada pela parte literal? Então, o 2 aqui é o coeficiente. E quem é a parte literal? x ao quadrado, y, e o z. vamos agora fazer com a segunda parte. Quem é o 3ab? Aí você vai estar respondendo aí. 3 é o coeficiente. Quem é a parte literal formada pela parte literal? Aí você coloca x, y elevado ao terceiro, como você quer falar, é a parte literal. Veja aí, agora nem calma o tempo. Vou fazer o novo anel com a outra. Quem é o coeficiente? Aí você coloca, coeficiente. Quadro, coeficiente. Quem é a parte literal? y é essa aqui, y, z ao quadrado, parte, literal. Então, gente, é só isso aqui por enquanto. Você vê, que eu estou dizendo para vocês que a álgebra não é uma expressão como na matemática, ela inclui letras e números. Número, ela é coeficiente. E as letras é a parte literal. Então, como eu vou ler aqui, que divide em dois tipos, coeficiente e parte literal. Porque a parte literal é formada pelas letras. Não é para você por prazer e tiver dúvida, mas cuidado com a leitura. também trouxe mais exemplos aqui, ainda nessa mesma aula. A lição é termos semelhantes. Termos que possuem a mesma parte literal são chamados de termos semelhantes. Porque eu só posso somar os termos semelhantes se eles tiverem as mesmas partes literais iguais. se não tiver, eu não vou poder somar. Veja bem, eu não posso somar esse pincel com essa fita. Porque aí, como que eu vou somar? Juntar. Não dá. Eu só posso somar se for um pincel com outro pincel. Daí vai dar são dois pincéis. São partes iguais. por isso, porque na parte de álgebra você tem que ter muita atenção. Na hora da soma, aí eu já disse para vocês que a gente vai ver a notificação também, as outras termos. Então, hoje, como eu sempre trago dividido um pouquinho para que vocês entendam, então, só posso somar se a parte literal que vocês sabem, que é a que é formada por as letras ou iguais. Então, observem aqui. Né? Aqui eu tenho seis, aí, três, x, y² e z. E aqui, tenho três, x, y² e z. Veja que essa parte aqui literal que é formada pelas letras são iguais. Então, sabemos que eu posso somar porque é a mesma cor. Aqui também, mesmo tem fração, porque aqui, ab², ab². Mais exemplos para vocês. Vou resolver aqui embaixo porque tem mais espaço. Olha só, tem dois que é o coeficiente, né? x² e z. Mais três, x² e z. Mais seis, x² e z. A parte literal está igual? Vocês devem ficar aí dizendo que sim. Todas elas têm x² e z. x² e z. x² e z. Então, como eu vou responder? Eu posso avançar aqui do tal. Dois mais três mais seis. Da onde é isso? Não se for eficiente? O dois, o três e o seis. Nem quem é a parte literal? Não, está igual a ele. dois x ao quadrado e z. Então, qual é a resposta? Dois mais três, cinco. Cinco mais seis, onze x ao quadrado, seis. Pergunta, e eu podia fazer direto? Pode. Estou fazendo aqui bem explicadinho para que vocês possam entender que esse onze foi a soma dos dois e cientes. e repetir a parte literal que está igual. Porque eu só posso somar os coeficientes se as partes literais estiverem iguais. Entenderam aí? Então, você podia já só somar. Dois mais três, cinco, cinco, seis, onze, não dá a parte literal. Mas aqui, caso vocês tenham dúvida da onde foi que veio quando estiver assistindo, e fazendo a utilidade de vocês. Outro exemplo, na mesma coisa que ainda mais estamos em adição, que hoje vai ser só adição. Primeira coisa, vamos olhar se os termos são iguais. A parte literal, x, y, z. O primeiro, aí dois, aí c, x, y, z. Menos, aí oito, x, y, z. Tá igual. Então, aqui eu posso resolver na adição, porque os treinos estão iguais. Então, como que eu vou fazer? Vou novamente colocar em parênteses para vocês entenderem. De que eu vou colocar em parênteses? Quem já está entendendo vai dizer os quatro e cinco. E quem é os quatro e cinco? São os números? Sete, menos dois, menos um. Eu expliquei para vocês que quando não tem sinal aqui, que sinal é aí? Mais. Eu disse para vocês que os sinais sempre agora vai ser usado. Quando não tem, é mais. E aqui é menos. Você já sabe. Então, quem é o coeficiente ou a parte literal? Do x, y e z. são as partes iguais. Então, agora eu vou resolver. Coloquei justamente um sinal diferente aí que é para vocês ver que pode vir com soma, só sinal de menos, os dois vão cair. Aí, vou fazer um pouquinho aqui por parte. Tem o sete de os dois. É aqui que dá certo. Fica cinco. Aí, cinco menos oito. vai dar o quê? Menos três. Aí, repete x, y, z. Por que menos três? Olha a prova de sinal. Vocês sabem. Tenho cinco. Menos oito. É como se eu devesse oito reais e eu só tenho cinco. Se eu dou cinco, eu ficar da tempo quanto ainda? Três. Por que? Fica negativo. Porque eu não posso ter cinco e pagar uma coisa de oito. Ou ter cinco e tirar oito. E na réguinha, mais aí, eu ensinei para vocês que quando tem aqui é mais e aqui é menos. Não é isso? Quando, facilitando os sinais diferentes, você subtrai e dá sinal do número maior. Com o sinal diferente, eu fiz a de menos normal, como se eu tivesse oito que asso cinco e o três tem a maior número que não é oito. Oito está negativo, então, fica menos três. Com certeza, vocês já sabem disso. Só vai pensando. Eu disse para vocês que esses sinais vocês vão usar em quais todos conteúdos e sempre agora. Então, é isso. Por isso que é menos três. Porque tem cinco menos oito. O vitral é sinal diferente e dá sinal do número maior. E aí, eu repetir a parte literal. E isso aqui dá adição em termos de semelhança. Depois eu vou trazer a educação. E na atividade de vocês, eu vou trazer em outra aula também, que vai ter sobre o que é o perímetro. E vocês, perímetro é somar os lados iguais da figura. Mas que eu não vi que tem no conteúdo e não trouxe equipe que já tem aí na atividade de vocês, as questões de sempre da casa, se falar em perímetro para somar os lados da figura, do desenho, como vocês vão ver em pedido todo. Agora, preste atenção que nessa atividade que vai, exige de vocês, leitura para vocês montar muitas vezes a expressão algélica. vai entre e vai montando como é cada questão que vocês entendem, calma, para fazer, calma, ele seja mais religioso, mas precisa que vocês compreendam o que vocês sabem. Você fala o do, é do, tri, três, tem desconhecido, é do, você usa x, usa y, de acordo com a letra que você vai colocando. Entenderam? E eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, que nós estamos começando esse conteúdo hoje, que é com letras e números, que é álgebras, e agora adianta, ela tem que álgebra, equação, equação, tudo vai ter letras.